Olá pessoal, Wagner Bortoto aqui. Se você não está aí no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Tamo junto nessa missão. E hoje é um assunto que muita gente me pergunta aqui sobre, na caixinha de perguntas do Instagram, que é sobre ergogênicos, TRT, deposição. Eu sempre falo, vai lá no canal, já tem um vídeo sobre isso, agora vamos deixar o negócio mais vivo aqui. Gente, para quem sabe, eu já fiz sim reposição hormonal, eu já tive problema com álcool lá atrás, então, e derrubou tudo. Fiquei literalmente broxa, português claro. Fiquei sem comentário. Eu perdi 50 quilos, imagine como estava a situação. Então, eu fiz a reposição hormonal com tratamento médico, com acompanhamento médico. Ele me passou a testosterona mais lenta que tem. Hoje eu não sei se é a mais lenta do mercado, mas que no caso foi a Deposteron, naquela época. Hoje eu não sei se tem uma mais lenta que essa, mas foi essa, foi a que eu fiz. Ele me passou... Ah, foi um monte de coisa lá, mas não foi nada... Naquela época não foi nada relacionado com DHT, né? Mas foi mais pela reposição, né? Pela falta de libido que eu tinha por causa da bebida e até para voltar os ânimos, né? Eu estava literalmente desanimado, uma certa depressãozinha ali. Então, foi para dar um outro. Não foi um ciclo, foi reposição mesmo, coisa de... coisa que fazem numa idade mais avançada. Ele falou assim, ah, vamos fazer um negócio meio que a longo prazo aí para você não sentir e... para você ficar mais tranquilo e voltar à sua vida normal, né? Foi isso. Agora, hoje, é... Hoje o negócio está totalmente mais avançado, né? O pessoal faz cada um com o seu objetivo, né? Eu não sou contra, não sou a favor de nada, né? Quem sou eu para falar alguma coisa, né? Mas existem aí a galera que já começa a academia e vai... e já acha que... já entra pelo fator ciclar, achando que vai virar o seu super-homem, tipo, em três meses. Não é bem por aí, gente. Tem que fazer o negócio com acompanhamento. Aí fica esse negócio de Google, Google, Google. Aquele monte de coisa, aquele monte de baboseira escrita lá. A molecada com... tipo... Eu vejo aí tem gente com... tem rapaz aí com 18, 20 anos, ciclando, ciclo pesado, gente. Pelo amor de Deus. Pra quê? Você tem que ter um objetivo na vida, né? E você vai desregular totalmente seu eixo hormonal. Vai zoar tudo. Então, se você tem um objetivo de... sei lá, diferenciado... Eu não vou falar qual o objetivo aqui, mas diferenciado... Agora o cara vai ferrar com o organismo dele pra andar sem camisa no parque? Pelo amor de Deus, gente. É muita burrice. Tem que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo. Aí o negócio você não vai conseguir segurar. Você vai ter que... você começa a tomar essas paradas aí com 18, 20 anos, o negócio vai longe. E vai mexer pra libido. O negócio fica oscilando. Então, a minha sugestão é que você tem que fazer... Fazer um esquema com acompanhamento médico. E quando ele sugerir, aí você começa os trabalhos. Que eu acredito que vai ser após os 30 anos. E olha lá. Que você vai estar numa produção legal até os 30. Só se você tiver alguma deficiência. Que o médico vai ressalvar isso aí. Ressalvar ou ressaltar? Ressalvar, né? Sei lá. E... daí ele... Aí você faz o que tem que ser feito. Aí tem... Teve uma vez que um menino com... Ele tinha 17 anos e veio perguntar pra mim o que ele tomaria. E eu falei, então vai lá na sua cara, moleque. Vai treinar. Tem 17 anos e quer tomar os kitut aí. Para. Ficou nervosinho e sumiu. Também é um favor. É livramento, né? Porque olha, não tem como, gente. Isso aí é... Já pode se considerar burrice, né? E... Os pais também devem ficar atentos. O moleque tá na academia com 16 anos. Do nada vira o super-homem. Super-homem é entre aspas, né? Porque vai criando só o volume. A força tá horrível, né? E... Não tem nada melhor do que você fazer um trabalho a longo prazo aí. Com alimentação boa. Um treino legal. Um sono legal. Você vai ver. O negócio dá resultado. Aí lá na frente, quando vê que o negócio tá meio estranho, tá meio lento. Aí... Pega um médico de confiança aí. E... Vê quais são os seus objetivos. Se vale a pena fazer isso. Pra cima. Não, assim... A toa. Pra ficar sem camisa. Ah, essa é da paciência, né? Repito aqui. É uma burrice. Burrice. É... Tudo vai de acordo com o objetivo. Ah, tô muito zoado. Ô... Doutor, tô muito zoado aqui. É... Quero emagrecer. Ele vai te passar. Ele vai falar assim, ó. Vamos fazer um negócio natural no começo. Aí a gente vai fazendo passo a passo. Tenho certeza que ele vai falar isso. O médico cabeça mais aberta ali. Ó... Vamos fazer um passo a passo aqui. É uma escadinha. Vamos ver o que acontece em primeira mão. Tanto... É... Qualquer um com uma boa percepção do que acontece aí, vai chegar a essa linha de raciocínio, né? Então, gente, essa linha de ergogênico é meio complicado. Então, tem que tomar cuidado que se você não usar de forma adequada, é prejudício à saúde. Então, tem que fazer com acompanhamento. É óbvio que esse negócio que o pessoal fala que o anabolizante matou fulano, matou ciclano, matou beltrano. Não tem nada a ver, gente. Foi um conjunto, alguma coisa que acarretou e virou um pacote ali. E não foi especificamente o ergogênico que matou ele. O ergogênico, de forma equilibrada, ele vai fazer bem para o indivíduo, desde que ele esteja necessitando daquilo no devido momento, sem esse negócio de tomar por tomar. Tem que ter um porquê, tanto pela saúde, tanto pelo seu objetivo estético, não sei o porquê que você vai virar tipo um... Você tem um objetivo estético, mais avançado. Mas, em primeira mão, é pela saúde. Vai pela saúde. E esse negócio que o anabolizante matou fulano, ciclano, um berco beltrano, é uma viagem monstruosa. Porque ele foi a associação de tudo. Talvez ele já tinha alguma deficiência. Só o ergogênico não vai matar. É claro que alguma deficiência ele já tinha, que pode ter virado uma associação e levou-se ao que não queria. Então, gente, sempre que for pensar em fazer algum trabalho com ergogênicos, busque um profissional, não faça merda de ficar nesse negócio de... Vamos falar de Google, de ir procurando lá, protocolo lá. Gente, ninguém entrega as coisas de graça, assim. É uma viagem. Você vai naquele lado e você não sabe... Tem a tal da TPC que faz, né? Que é terapia pós-síclo. Você não sabe como vai ser cada organismo, mas de uma forma. Então, tem que ter um acompanhamento. Então, não é assim, ah, vou fazer desse jeito, porque pra ele deu certo, ele colocou na internet. Gente, ninguém quer ajudar ninguém, não. Ninguém coloca nada de graça na internet, não. É qualquer jeito lá. Aí você vai ter que procurar. É uma viagem total. Então, tenha o mínimo de... De bom senso e procura um médico. Sei lá, um médico da família, um médico que tem a cabeça mais aberta. Um que não seja muito arcaico, daí o cara não vai chegar também a esse tipo de linha, né? Mas o médico vai fazer um passo a passo e você vai atingir seus objetivos. Tanto pra emagrecer, pra emagrecimento, como pra uma hipertrofia melhor. Entendeu? Qual é que é o movimento. E é isso, gente. Mais ou menos isso que eu tinha que falar sobre ergogênicos. É isso, mas deixo aqui de novo, deixo bem frisado aqui. Se você for fazer alguma coisa relacionada a esteroides, faça com acompanhamento médico. Não vai na goela da galera aí que pode dar merda. Beleza? Você vai acabar mexendo com seu eixo hormonal a troco de nada. Vai dar um 360 lá pra nada. Pra ter um momento ali de passeio no parque, sem camisa, mostrando abdômen, não sei pra quem, não sei pra que. Mas é isso, gente. Eu fico por aqui, deixando aquele beijo no coração. E você que não está inscrito no canal, se curtiu o conteúdo, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Tamo junto nessa missão. Força e honra sempre.